Uma amizade perdida Nunca mais podes morrar É amizade fingida Se vai e volta a brincar É amizade fingida Se vai e volta a brincar Ninguém dá nada Se atrar Não vier contra valor Ninguém dá nada Se atrar Não vier contra valor Só um amigo é capaz Sem receber dar amor Só um amigo é capaz Sem receber dar amor Minha mãe Dentro à vossa amiga Minha mãe eu choro à noite Neste amor Ai que me afundo Porque as palavras da vida Já não têm em outro mundo Por isto sou este canto Minha mãe Que há o magoado Que visto à noite Ai meu corpo Sem destino Sem destino Mas conforo Talvez o fado me diga O que ninguém quer dizer E por isso eu precisar Para não me entender E por isso eu precisar Para não me entender Meu amor Tenho cantado Sob um céu Tão derradeiro Que me entrego Em cada fado Como se fosse o primeiro Talvez o fado Não pense Tudo aquilo Que lhe dou E por isso Por mais que eu esqueça Eu não esqueço Que eu sou Por isso Por mais que eu esqueça Eu não esqueço Que eu sou Chorava porque não ver Por te ver Eu choro agora Chorava porque não Por te ver Por te ver Eu choro Mas choro Só por querer 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 Faço o tempo De querer Quando falas E eu discuto Nas ruas De nossa vida Tem cada amor Um minuto Deixa de estar ao meu lado E não mais De paz e amor Para meu coração Coitado Viver na vida Uma hora Para meu coração Coitado Viver na vida Uma hora Uma hora Viver na vida Amém. 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 Não tenham medo da fama, da alfama mal afamada. Não tenham medo da fama, da alfama mal afamada. Afam as vezes que fama, gente boa, gente honrada. Afam as vezes que fama, gente boa, gente honrada. Fadistas venham comigo, ouvir o fado fadio. Fadistas venham comigo, ouvir o fado fadio. E cantar ao desafio num castiço bairro antigo. E cantar ao desafio num castiço bairro antigo. Vamos lá, como lhes digo. E a um dever de madrugada, como foi boa noitada. No velho bairro da alfama. Não tenham medo da fama, da alfama mal afamada. Não tenham medo da fama, da alfama mal afamada. Eu sei que o mundo falava, mas por sério, com maldade. Pois nem sempre era verdade, aquilo que se compara. Muita gente amervada, vida sem sossegada. Sobre uma fama mal afamada, que é salpicar de lama. É fama. As vezes de fama, gente boa, gente honrada. As vezes de fama, gente boa, gente honrada.